Vem, 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 vem É, fica com vergonha não, pô Quero ver você dar sabenda aí Aquecimento pra elas, vai pegando a visão Braski gosta de mexer, sobe e desce com o pacotão Vou chamar, vou chamar, vou ter que chamar Tá me olhando porque eu vou ter que catucar Tá na hora de descer, vai Brás que gosta de mexer, sobe e desce com o pacotão Vem, 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 vem O TH aqui tá tocando, isso é bandelão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aquecimento pra elas, vai pegando a visão Brás que gosta de mexer, sobe e desce com o pacotão Vou chamar, vou chamar, vou ter que chamar Tá me olhando porque eu vou ter que catucar Tá na hora de descer, vai Brás que gosta de mexer, sobe e desce com o pacotão O TH aqui tá tocando, isso é bandelão Isso é bandelão Isso é bandelão